Tô louco, deu uma lagada. Por isso que eu já ia achar um carro desde o começo, já, hein. Aqui achei outro, tá aqui comigo. Cura tua vida aí, ó. Cura tua vida aí, ó. Ó, tem uma 8x aqui, mano. Preciso achar uma sniper, já consegui achar até agora. Também não, tô usando uma Scard sniper. Aqui é uma 8x, eu tô com duas, eu tenho aqui, ó. Tô com uma aqui também. Só tô desesperado, tô desesperado. Arma boa. Bora, lá pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, 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 ó... Tchau. Cadê os snipers desse idioma? Nas costas O maluco matou doido Isso Tem que precisar de comigo Tem que ver aqui Tem que ver aqui Tem que ver aqui E aí, mano, mas tá safe aqui. Vamos embora. Cara, esses boot já parecem do nada, mano. Vamos lá. 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 Vamos lá na frente. Onde? Aqui. O cara saiu longe, cara. O cara morreu atropelado. Sim, lavou longe, cara. Estou parando a cara chata aqui. Já tem um cara ali. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 E assim ficou pronto. Você sabe quem que é below? Tem alguma mirinha aí sobrando? Nossa nenhuma? Olha o drop lá, olha o drop caiu, lá vai ter gente. Essa gente foi o caio? Marquei lá. Marquei lá. Olha, atrás desse morro mano, aqui já tem que ficar ligeiro. E aí? E aí? Ah, foi nessa direção mano. E aí? 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 Você quer pegar o capa? E aí? 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 Puta, vai cair na água esse pai. Nas costas. Opa! Boa! Opa! Opa! Cultão! Bolivar um balão pra pegar um balão paraереothpire sua esse degem. Ai, esse menino ai, quatro riscos ai, vou pular nas costas, nas costas. Mata ele? Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. eu tô curando Tch! O que é o corpo desse dinheiro? Tio que precisa decolete! Tio que precisa decolete! Tio que precisa decolete! Olha o airdrop lá na água, tá vendo? Lá não tá nem pra tentar, não tá nem pra tentar. Ficou lá fora o armadilho, os caras vão sair lá. Tá vendo gente? Com certeza deve ter alguém aqui nessa barra. Bota em porta aberta ali. Olha, tem um capa 3 aqui. Deixa eu ver, ó. Pra mim tem gente aqui nessa casa maior. Mano, tem porta fechada aqui, acho que tem alguém aqui dentro. Eu falei que tinha. Falei que tinha. Achei outro. Tomei muito, tá na casa da frente. Ele deu logo uma flechada, o viado, você acredita? Boa. É uma palhaçada o cara deu uma flechada, né mano? Falei. 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 Obrigado.